Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MES.CAR. Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje temos um vídeo, mais um vídeo do episódio do quadro coleções, é rapaziada, logo mais também já teremos vídeo do Carlos Maurício, estamos com bastante vídeos aí para soltar para vocês, meus queridos, virou um mês só de miniaturas, só do quadro coleções, mas tá legal né, espero que vocês tenham gostado aí dos vídeos, as miniaturas, que tá bem legal. Bom galera, estou me sentindo um Doug aqui, quem lembra do desenho do Doug Fanny, lembra? Quem lembra? Tô com uma espinha enorme aqui no nariz rapaziada, meu Deus do céu, meu, o Doug Fanny é seu cachorro né, aqui é sua espinha e seu cachorro, ai 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 ai, esse episódio era legal, fui longe agora hein, Doug Fanny, quem era dessa época? Gente, isso aí, gente, isso aí da década de 90 né, vamos lá longe né, foi uns quase 30 anos atrás aí, bom, vamos retomar aí, hoje nós temos mais um vídeo com o João Pedro, lá de Fortaleza, é aquela cidade fria, gelada, que todo mundo já conhece né, o pessoal anda até com roupa lá, tão quente que é, de tão frio que era, falando o contrário né, na verdade é muito quente ele, e hoje ele tá apresentando mais uma miniatura top rapaziada, da escala 1x18, o menino é o dono das miniaturas da escala 1x18, vou falar viu, rapaz aí tem o dono das escalas 1x18, espero que vocês gostem desse vídeo, acompanhem, é, bom, já tô gravando praticamente ao vivo aqui, tô gravando no sábado, hoje é 2 horas da tarde, vou correr, pra soltar pra vocês, às 7 da noite, minha vida tá um pouco corrida rapaziada, e inclusive até agradeço a vocês, os participantes do quadro coleção que tá me salvando, porque senão eu acho que nem vídeo teria pra vocês, porque é sério galera, não sei se mais pra frente eu conto toda a história que tá acontecendo na minha vida, mas tá muito corrido, muito complicado, né, vou ter que gravar esse vídeo correndo, já fazer outras atividades, mas tudo bem né, é só um, período aí, e é bom que graças a Deus tem vídeo pra vocês, né, de próprio vocês, você vê como é importante a comunidade, né, a comunhão em si, vocês mesmos estão ajudando o canal, tem bastante vídeo aí pra soltar pra vocês, tá um pouquinho parado galera, essa história aí, que a gente curte muito, que é os encontros de carro, né, devido ao tempo, à chuva, amanhã tem até um evento, mas eu acho que eu não vou conseguir ir, felizmente tá uma fase complicada, mas vai passar, vai passar, é coisa passageira, né, logo, logo a gente volta às nossas atividades normais, e é claro, eu espero ter uns encontros bacanas aí, pra tá mostrando pra vocês, e com imagens bem legais, abraço galera, ficam com Deus, ficam com esse vídeo do João Pedro, abraço, tchau, fui! Muito boa noite a todos os nossos telespectadores do canal Minis.k, e do nosso amigo Leandro Maior daí, hoje eu venho apresentando aqui, mais uma miniatura na escala 1x18, né, é, nada mais, nada menos, do que uma Bugatti Chiron Sport, edição de 42 segundos, fabricante Burago, né, ou seja, esses 42 segundos dela, é, pra levar o carro de 0 a 400 km por hora, e também, de parar a 400 km por hora, pra 0, certo? Vamos começar aqui mostrando aqui, é, é, ao redor do carro aqui, né, os detalhes em azul aqui, ao redor da, da grade frontal, o número 42, muito bonito, também, é uma edição limitada também, né, do Bugatti, também, tem os detalhes em azul aqui também, nas laterais, certo? O carro é todo preto, né, mas tem bastante detalhe em fibra de carbono, como pode ver aqui, ó, A roda é preta, tem detalhe em azul também, e a pinta é azul também, na cor da faixa do carro, Pra dar aquele toque mais exclusivo também, né, aqui na lateral, a gente pode ver também, o detalhe em azul, ao redor aqui, do C, do carro, né, Aqui na parte de trás, bem aqui no cantinho, temos, a logo 42 segundos, em inglês, né, Aqui na tampa do tanque de combustível, temos, acabamento em carbono, né, A roda traseira, também, preto com azul, e a pinça, né, com azul, e, o disco roda de acordo com o movimento da roda, né, e a pinça é fixa. A suspensão não é funcional, certo? Partiu de trás, né, Temos aqui, todos os detalhes em fibra de carbono, Do aerofóbico pra baixo, é tudo em fibra de carbono, né, e as lanternas de freio, e luzes baixas, Essa tem, o detalhe da, da placa, europeia, né, na europa, O escapamento é preto, Da também, um toque exclusivo, na Bugatti, Aqui temos a parte do motor, do carro, W16, de 1.500 cavalos, Começando aqui, abrindo o spoiler, do carro, Além, é um charme bem bonito, Para um hiper carro, A gente vai dar assim, de lado, ó, Está bem bonito na foto, aí também, né, Vamos aqui, pro lado do motorista, A interna, é azul, com preto, né, Nós também temos, alguns detalhes em fibra de carbono, Ali, ó, O console central, E também, Por cima do painel, O acabamento das portas também tem, Preto e azul, No centro, né, Fazendo justamente o desenho do C, Que tem aqui na, Lateral do carro aqui, né, O velocímetro, bem, detalhadozinho ali também, Bem legal, O volante gira, O movimento da roda também, O cinto é em azul, também, Ah, no banco também tem, O detalhe do 42 segundos, né, Também no encosto de cabeça, Aqui é o lado do passageiro, Lá no console central, Lá embaixo ali, Tem uma assinatura, Né, É, Eu não faço ideia do que que é, Né, Mas tem assinatura de, Acredito que seja de algum piloto, Ou, Ou, Quem, Quem construiu esse Bugatti, Né, É, Alguma coisa assim, Quem puder deixar nos comentários aí, Pra ajudar, Agradeço, Vamos abrir aqui, A parte, Da frente, Na frente, É uma tentada toda, Né, Ah, O carro, Um amuchilinho, Né, He, 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 Tá um pouquinho empoeirado aqui, Mas, Olha o carro, O carro, O carro, O carro, Acabou de chegar, Né, Tô fazendo um vídeo, Logo de, Exclusividade aqui, Tchau,